Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Eu e o Leão, a gente tá aqui na casa Ele tá ali acabado A gente tá aqui arrumando as coisas Eu tinha feito um tour mais cedo Mas eu apaguei e fiz de novo Porque agora a gente arrumou as coisas E tava muito sujo, muito sujo, muito sujo A minha irmã deixou muita coisa aqui ainda Que ela vai levar pra casa dela Então tava tudo balançado Gente, essa mesa que vocês estão vendo aqui atrás de mim Era só lixo que tinha aqui, né? Coisa de jogar fora Garrafa, pano Só coisa assim de jogar fora Tava tudo amontado em cima dessa mesinha aqui A gente jogou um monte de coisa Aqui, nessa parede aqui Tá vendo? Era uns cinco sacos, né? Grande De lixo que saiu Que o Leão já levou lá pro lugar que joga Vou mostrar pra vocês O meu novo lar Aqui é a entrada Tem essa portinha Porque minha irmã tinha um cachorrinho Pra ela, o cachorro não sair Aí aqui tem uma escada E ali tem a entrada independente Aí, ó, tá vendo? É tudo de arredose Meu sogro tava aqui ajudando a desmontar as coisas Aí aqui tem essa mesinha Essa mesinha tinha muita tralha Muita, 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 muita tralha mesmo Aí a gente botou tudo lá na rua pra jogar fora Que hoje é dia de lixo Aí tem essa mesona aqui É, podia ter feito antes e depois, né? Nem fiz Pô, elas iam ver a diferença literalmente, né? Aí aqui É a mesinha que minha mãe usa Que é uma mesona Tá vendo? Minha mãe usa pra festas, Natal, Ano Novo Faixa de família Aí ali em cima Essa aqui é a mureta aqui de cima Do terraço Tá vendo? Aí aqui em cima Ali em cima Também faz parte Mas ali são A gente tem dois armáriozinhos ali Duas estantes, na verdade Que são De coisas que meu pai coloca Coisas dele Então As coisas que tava aqui na minha irmã Que minha irmã deixou muita coisa aqui Minha irmã deixou muita roupa É... Muito bagulho Que ela não tinha levado pra casa dela ainda Ela deixou aqui Então a gente entulhou tudo ali Dentro das duas estantes Isso aqui é dela Aquele sofá ali É um sofá com dois joguinhos de poltrona É dela que ela vai dar Aquela de sacola ali Tudo é dela Ela vai... Ela disse que vinha amanhã Vamos ver se ela vai vir amanhã buscar Aqui, ali fica o tanque Aqui a coisa do... A janela do meu quarto A janela da sala Da cozinha E do banheiro Ó como é que é grande aqui, gente Eu não falei pra vocês Que aqui era grande Olha só Aqui tudo, gente Vai ser... A gente vai pintar Vamos tirar o verde Vamos pintar da cor que tá lá embaixo Que é um... Tipo um mostarda Sabe a cor? Pra ficar as duas casas iguais Né? Aqui vai entrar o piso Ó Aqui tudo é ardose Tá vendo? Essa ardose, gente Tem mais de 30 anos Olha só Mais de 30 anos Ali tem uma entrada Mais cada Que vai lá pra minha mãe Pra área de serviço da minha mãe Ali a gente vai colocar uma portinha Por causa da Nina Tá? Enquanto isso a gente vai ficar usando aquela chapa ali Que bota ali Pra ela não sair Porque era isso que minha irmã usava Então enquanto a gente não bota um portãozinho Vai ser aquela chapa ali A tinta que a gente tá pintando aqui Gente Eu nem gravei vídeo direito essa semana Porque eu tô pegada aqui Ah, isso aqui tudo vai ser pintado Semana que vem Vai ficar tudo lindo Isso aqui é armário e cama É um armário de casal E uma cama de solteiro Que minha irmã vem buscar Porque eu acho que ela comprou um novo Esse aqui ela vai dar Aí ela vai vir buscar pra levar pra pessoa Aí isso tudo foi limpo, gente Tá cheio de folha Porque cai folha por ali, ó Venta Cai folha por ali Tá cheio de folha Agora que eu acabei de limpar, gente Agora, ó Mas é grandão Deixa eu mostrar lá dentro pra vocês Tá ficando escuro? Vou aproveitar O chão daqui Tá sem luz O chão daqui É muito antigo Deixa eu ver se tá ligado aqui Pra eu mostrar pra vocês Se tá ligado aqui O chão daqui é muito antigo Olha só a visão daqui da minha porta Quando isso aqui tiver tudo cheio de piso Pintadinho Vai botar o piso aqui Tudo pintadinho Olha que lindo que vai ficar Fica tudo jeitosinho, né? Vou comprar duas cadeiras Pra pôr aqui Com uma mesinha Vai ficar lindo Nossa Vai ficar lindo, lindo, lindo Ai, tô muito ansiosa, gente Ai, aqui o chão é muito antigo Esse chão foi quando meu pai construiu aqui Esse chão é igual a ardósia Tem mais de 30 anos Mas tá, olha Nada quebrado O do lado do apartamento Tem piso quebrado já, né? Tem Lá no apartamento tem piso quebrado E aqui não tem Minha irmã só trocou os pisos dos quartos Quando ela ia trocar aqui Eles resolveram fazer a casa deles Ai, olha Tudo assim Ai, aqui a sala Tá pintada de mostarda Eu comprei um painel E um reczinho Sabe? Esses que tão na moda Ai, muito lindo que vai ficar Ai, comprei um painel E um rec aqui, ó Que vai ficar aqui O sofá A gente vai comprar um novo Aqueles meus sofás Eu só vou trazer uma parte dele A outra eu não vou trazer E vou comprar aqueles Que é inclinável, sabe? Que puxa assim Ficou uma caminha Vou comprar mais não agora Lá pro mês que vem Eu vou comprar um sofá pra mim Ai, vou botar tudo direitinho O rec O painel rec Eu já comprei Aí mês que vem Vai vir o sofá Que eu vou colocar aqui Aí vai entrar meu quadro ali Deixa eu mostrar logo a cozinha A cozinha O Léo pintou, ó Tá vendo? Porque eles colocaram o piso Só até a metade Ó, só até a metade E lá em cima era amarelo Ainda tá meio manchado Ó Porque eles deram uma mão hoje Entendeu? A cozinha é pequena Ó o tamanho da cozinha Tá vendo? O tamanho da cozinha é essa Aí aqui vai ficar o meu fogão Aqui eu vou botar uma porta É... Uma portinha Igual ela na minha mãe Lá embaixo Aí tem a pia Vai entrar minha torneira Torneira Meu armário Vai entrar ali Aí vai ficar o fogão Eu tenho que dar uma lavagem Nessa janela Bem lavado, né? Aquela Meu morrozinho pequeno Não vai entrar aqui Porque vai ficar muito estreito Porque ali que é o banheiro, ó Aí vai entrar minha geladeira aqui Ai, gente Eu não tô feliz Nossa Não acredito nisso Aqui é o banheirinho Isso aqui vai sair Aquilo ali vai sair Que é da minha irmã Mas eu acho que ela vai dar isso Aí a gente vai tirar Vai pôr lá fora Aí eles pintaram lá em cima Porque lá em cima é textura Tá vendo? Botaram também até a metade Aí isso aqui vai sair Ó, tá vendo? É pequenininho o banheiro Leonardo pintou Tem um box aqui, ó Leonardo pintou Leonardo pintou, gente Tá escuro aqui Tá escuro aqui pra tá sem lompa Leonardo pintou Ó, tem um box aqui Tá vendo? Oi A chave? A chave Oi Ih, será que tá lá embaixo? Vê lá embaixo Minha mãe desceu com um monte de roupa Aqui, ó Aqui, ó É o box Tá vendo? Esse chuveiro vai sair Que ela deixou aqui A gente vai jogar ali fora Aí tem ali o Negocinho Pra poder deixar aberto Porque lá no apartamento Não pode Quem entra perereca Aí tem um box aqui Que tá todo pintado Vou ter que lavar Tem essa pia, ó Pia Deixa eu mostrar pra vocês A sala eu já mostrei Aí aqui É o segundo quarto O segundo quarto A gente tem que pintar Mas a gente não vai pintar agora Tá vendo? Tem que pintar ele Tá bem sujinho Ó Tem uma janelinha ali Isso aqui É da minha mãe Minha mãe vai descer Tem essa parede Ó Tem essa parede E tem essa parede Essa parede vai ficar no armário Eu comprei Um sofá cama também Vou pôr aqui o sofá cama E A mesinha do computador Que vai chegar mês que vem também Vai ficar aqui Então vai ficar o armário A mesinha do computador E o sofá cama Pra visita, né? Que vem dormir Porque lá no apartamento Fica cheio de prada Fica o freezer O freezer vai ficar lá fora Então esse quarto Vai ser um quartinho mesmo Esse quarto da frente A porta, gente Daqui Tá ali A gente vai Tirou Porque a gente vai pintar Porque eu não quero assim Eu quero tudo bonitinho Sabe? Quero tudo bonitinho Vamos pintar Essa porta Aí aqui meu sogro Tá pintando Porque essa parede aqui Ela é Era vermelha Ele deu a primeira mão hoje De tinta branca Aí deu uma melhorada Aí deu uma melhorada Mas ele vai passar três mãos Pra ficar tudo branco Ó Vai pintar o quarto todo O quarto Cheio de fura Que tinha armário deles Aí vai pintar tudo Ó Mas a gente vai pintar Com a gente aqui É A gente vai mudar Hoje é quinta-feira A gente vai mudar No domingo Sábado ou domingo Provavelmente vai ser no domingo Tá? Então Ó Vamos pintar tudo Esse espelho vai Vai pro lixo Aí tem coisa que tem que jogar fora aqui dentro Ó Tá vendo? Aí tem essa janelinha É isso, gente Essa é a minha nova casinha Aqui tem que pôr uma porta Porque ela levou pra botar na casa dela Era uma porta sanfonada Aí eu botei que comprar uma portinha pra cá Pra esse quartinho Aí aqui de frente eu vou botar meus quadrinhos Ó Vai ficar bonitinho, né? Aí é assim, ó Ih, meu subi Deixei de passar Aí vai ficar assim Aqui é a sala, ó Que bonitinho Ela tá ali me vendo Uma panção É assim Aqui é a sala Aí vai ficar tudo bonitinho, gente Eu gostei bastante dessa pia Eu gosto muito da minha Porque a minha tem gaveta e tal Mas é azulejo Tá vendo? Eu posso lavar Que não vai ter nenhum problema E aqui fora É bem espaçoso Deixa eu vir pra aqui Pra vocês verem Gente, tá muito sujo aqui Ó Ó, tá vendo? Ó o espaço que tem aqui na frente Isso aqui vai sair Isso aqui vai sair Cadê a minha irmã? Aqueles bagulho lá Que tão lá Vão sair Então vai ficar lindo Nome de Jesus Desse vídeo Eu tô muito cansada Eu tô muito cansada Já são 5 horas da tarde A gente tá aqui Desde de manhã Limpando as coisas E é isso, gente Agora eu vou descer Que eu vou tomar um café Que eu tô cheia de fome Tô bem cansada E é isso Espero que vocês tenham gostado A gente tá bem contente De vir pra cá A gente vai Vou lá em casa agora Nossa Apartamento é bom, né? Mas casa Eu acho que é melhor Então é isso, gente Um grande beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E é isso Até o próximo